Na metade de fevereiro, eu tava em chamada com a Valentines, que é minha amiga, ela já apareceu várias vezes no canal, acho que vocês conhecem. Inclusive ela apareceu no vídeo anterior. A gente tava em chamada, a gente ia jogar Roblox assim, normalmente. Até que ela do nada disse que tinha um jogo legal pra me mostrar. E assim, ela mostrou o Bear Alpha pra mim. Quando eu comecei a jogar, eu achei que era um negócio simples de sobreviver do Bear, mas eu tava ficando viciado e nas primeiras partidas eu já gostei muito do jogo. Só que eu não entendia nada do que tava acontecendo, só que eu não tava nem na cabeça, nem perto de pensar que aquele jogo tinha uma história. Quando eu comecei a jogar, o Sam, ele ainda tava na loja, só que eu não percebi que ele tava ali, então eu nem liguei. Eu juntei algumas coins e comprei a minha primeira skin do Bear, o Bob. Mas eu vi que o Bob, ele tinha um variante dele, o Rob. Eu vi várias pessoas usando e eu queria muita skin. Só que ela era muito cara e eu acabei não conseguindo a tempo, ela foi removida. Eu me lembro que na primeira partida que eu joguei, o Bear era o Rob. E tipo, o Rob, ele não é um urso, ele é um bicho quadrado com pernas. Então eu, na hora que eu vi o Rob, eu fiquei muito confuso. E daí eu gritei assim pra Valentina, isso daqui não é um urso. Quando o Rob foi removido, eu fiquei muito triste. E daí eu vi que o Rob tinha sido lançado. Mas eu não curtia a skin não, então eu só fui jogando mesmo. Até que depois de um tempo, eu decidi fazer um vídeo no canal. Na verdade, não fazer um vídeo de Bear, mas um vídeo que tinha uma hora que eu jogava Bear. Que é o do Buttercup Memes. Nesse vídeo tinha uma hora que eu tava jogando Bear. E daí eu acabei morrendo. Olha aí. Mano, eu botei esse negócio. Ainda mais quando eu sou... Mano, o único survival. É? Eu sou o único survival, olha ali ó. Survival de... Essa foi a primeira aparição do Bear no canal. Depois eu fiz um vídeo de Bear mesmo. Que era um vídeo normal de Bear Roblox. Aquele vídeo é muito engraçado. Eu gosto muito de ficar revendo ele. E naquela época eu já tava começando a ficar bom no jogo. Um negócio engraçado é que no começo do vídeo, eu tinha moedas suficientes pra comprar o Rob. E eu não sabia que ele era um bicho limitado. Então teve essa conversa aí. Mano, o Rob ele não é tão assustador. Eu acho que o Bob ele é mais assustador, né? O Bob é melhor. O Bob é melhor, né? Tá bem confiante, galera. Pois é, eu acabei não comprando o Rob e eu me arrependi depois. Quando o Rob foi removido, eu percebi que aqueles bichos eram limitados. Então eu comecei a comprar todos. Lá apareceu o Tob. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui a skin. Porque o Tob é realmente, eu, na minha opinião, é o melhor membro da família do Bob. Até seria o Yob se ele não tivesse ficado com aquele rosto zoado. Então um dia eu tava conversando com meus amigos no Discord. E a gente tava jogando Bear. Até que a gente percebeu que tinha um monte de mensagens e escritas na parede. Daí a gente pensou. Esse jogo tem uma história? Enquanto a gente tava falando isso, eu vi que no parkour ali que tinha no lobby, tinha meio que uma ponte invisível. Então eu fiquei passando por ela e do nada eu fui teleportado pra esse lugar. A gente já sabe que é o lugar do Whiten, mas naquela época eu não sabia quem era ele. Então eu fiquei muito confuso do que tava acontecendo. Na hora eu já fui pesquisar nas wikis e eu soube quem era o Sam. A gente ficou muito tempo teorizando até que a gente conseguiu descobrir como ganhar o Malbear durante essa teoria. Então eu fiz o vídeo como conseguir a skin ali e o vídeo foi um sucesso, cara. Depois eu fiquei estudando muito sobre tudo que tinha no jogo e eu consegui entender a história do jogo. Então no vídeo seguinte eu já postei ali e é atualmente o vídeo com mais views do canal, cara. Ultrapassando as animações de Among Us, isso é incrível. E hoje é basicamente confirmado que aquilo que eu falei tava certo. Então foi um negócio muito top mesmo pra mim. Depois daquele vídeo tava chegando o meu aniversário. Então obviamente eu ia fazer um vídeo de Bear nesse dia. Chamei alguns inscritos do server do Discord na época que eu tinha, eu não tenho mais. Chamei alguns amigos e um deles tinha o Sam. Então a gente se preparou lá e começou a fazer as gameplays. Foi um vídeo muito engraçado. E a gente meio que fez uma historinha lá que a gente tava conversando com o Sam. Mas não ficou aqueles negócios clichêzinhos, ficou muito engraçado mesmo. Aquele é um vídeo que marca todo mundo que participou de lá. Foi um negócio incrível mesmo. E também perto do meu aniversário teve a Egg Hunt. Onde caso você fizesse lá todos os passos, você ia conseguir o ovo do Bear. Que foi o único ovo que eu peguei da Egg Hunt de 2020. Porque eu não queria os outros, porque eu só jogava Bear mesmo. E eu gosto muito do ovo do Bear. E até o meu pai pegou o ovo da Egg Hunt. Também veio umas skins de Páscoa lá. Na verdade foi uma, foi o Egg Lord. Que eu comprei, obviamente. Daí, naquela época eu já tava trazendo ali as atualizações do Bear. Até que eu fiz uma animação do jogo. Que era o meme do Close Up. A letra não tinha nada a ver com o que tava aparecendo na tela. Mas foi um negócio muito top mesmo. Eu passei uma semana fazendo aquele vídeo. E ficou com 30 segundos. É também um dos vídeos mais assistidos do canal. Daí eu fiz esse vídeo aí que não é tão marcante. Mas eu gosto muito dele. Eu achei que ficou muito legal mesmo. E daí, tava chegando o evento de 5 de maio que tem no Bear. E na véspera foi confirmado que havia uma nova skin de Sam. E eu tinha sonho de ter uma skin de Sam, sabe? Então eu fiquei louco, cara. Comecei a juntar muito quids e chegou. Então, obviamente, eu comprei. Eu fiz vídeo de eu comprando. Foi um negócio incrível, cara. É a minha skin preferida do meu inventário. E eu sempre tô usando ela. Quem joga comigo sabe. Com o tempo, eu fui descobrindo mais segredos e mais informações sobre o jogo. Então eu fiz um vídeo de 15 curiosidades sobre Bear Alpha. Então eu descobri que alguns personagens eram bonecos da vida real. Como o Lagon e o Whitey. Que eram bonecos do Club Penguin, né? Que é um jogo que o Bear se inspirou muito. Várias coisas do Bear são inspiradas no Club Penguin. Ou são mesmo do Club Penguin. Então eu comecei a achar eles à venda. Teve um que era o Whitey. Que eu vi que era o único no Brasil. Agora já teve outros aí vendendo no Brasil. Mas naquele momento era o único. E daí eu comprei. E daí o Whitey, ele vinha com cabelo. Então eu tinha que cortar o cabelo dele. Foi um negócio muito bizarro. E daí até hoje eu tenho os plushes deles. Eu fiz do Lagun, do Whitey, do Sam e do Namadik. Era um bicho que pouca gente conhecia. Mas o nome dele real é Chili. Já foi confirmado. Mas depois eu falo sobre isso. Em pouco tempo teve o aniversário de um ano do Bear. Que veio um monte de skins limitadas. E daí também veio o Vector. Eu fiz vídeo falando sobre tudo. E o vídeo bombou. Nessa época por aí. E também na época que eu revelei a história do Bear. Eu tava muito no hype da comunidade. Sabe? Tipo, até gringo me conhecia. E muito gringo. Não é à toa que vários contribuidores de Bear viraram meu amigo. Zewaigo, Beatriz, Pipote, Bacon e Totoyal. Totolau. Não sei. Hoje eu meio que perdi um pouco essa minha fama que eu tinha no Bear. Mas obviamente o tempo assim do hype ia passar. Mas de qualquer forma os vídeos de Bear tão indo muito bem. E eu gosto de gravar. E vocês gostam que eu grave. Então tá um negócio perfeito pra mim, cara. Teve uma vez que eu encontrei um hacker que tava teleportando lá com a skin do Sam. Daí ele conseguiu chegar no lobby. Foi muito engraçado. E ao mesmo tempo estressante porque ele me matava de longe. Lançou o mapa Hap Terror. Que eu gostei muito mesmo. Era o meu mapa preferido. Mas infelizmente deu bug de data loss no mapa. Então ele teve que ter sido excluído. E eu fiquei muito, mas muito triste quando eu soube disso. Eu fiz a segunda parte da história do Bear lá. Atualizando as coisas. E foi lá que eu falei do Namadik. Que acabou que o Zewaigo ele revelou no meu server do Discord. Que o nome real dele era Chile. Ou seja, Pimenta. Provavelmente vocês já conhecem o Zewaigo. Ele é um contribuidor. Que antes a gente achava que ele era uma menina. Eu sempre tava falando no meu canal. A Zewaigo, a Zewaigo. Mas daí ele revelou a voz. Ele é um menino. Lá eu conhecia dois contribuidores de Bear. A Beatriz e o Zewaigo. Eles as vezes me davam dicas sobre a história. E teve uma vez que a gente conheceu o Red Robin nessas revelações. Era um assunto muito delicado de falar. Porque o Shid ele tentava meio que fazer com que as pessoas não falassem sobre isso. Só que daí eu tomei coragem e revelei no meu canal. E acabei também revelando a história do Red Robin. A minha teoria sobre a história. O Zewaigo ele tinha um jogo chamado Bears Community. Que infelizmente foi deletado. E lá tinha alguns youtubers de Bear. Era a estátua deles. E eu tava lá. Tinha a minha estátua. E eu tava muito feliz em estar lá. E eu fico bem triste do jogo ter sido excluído. Também porque eu paguei Robux em Coil. Eu fiz um vídeo avisando sobre notícias do Bear. E ia ser um quadro novo chamado Bear News. Tinha tudo pra dar certo. Até eu descobri que já tinha outro canal que fazia Bear News. E então deu uma treta toda. Mas no final deu tudo certo. Esse outro canal era o Name. E ele é basicamente o Bacon The Demon. Uma boa parte de vocês conhece ele. E ele é meu amigo atualmente. Antes do Happy Terror lançar. Eu fiz alguns desafios de Bear. E nesses desafios eu tinha que comprar todas as skins da loja. E eu conseguia. Agora meu inventário tá muito cheio. Toda skin nova que vinha eu conseguia. Então veio o evento de quatro semanas. Que a cada semana vinha uma atualização. Mapa novo. Skin nova. De Bad e tal. Era muito top cara. Na segunda semana veio o Ito Bear. E não era permitido fazer vídeo falando sobre ele. E como pegava skin e tal. Mas eu acabei ignorando. E sem saber as consequências. Eu fiz o vídeo de como consegui. Daí depois eu tive que privar pra não ser banido do Bear. Na quarta semana veio a volta dos Bears de Halloween. Foi um negócio muito legal. Pros jogadores novos. Que não tiveram oportunidade de pegar os Bears de Halloween. Em outubro de 2019. Como eu. Porque eu não jogava naquela época. E daí foi um negócio que deixou todo mundo feliz. Naquela semana veio o Afrocity. Mas era proibido fazer vídeo de como consegui ele. Então eu não fiz. Mas acabou que vazaram pra mim. Antes de eu saber que não era pra vazar. E então eu consegui a skin. Um mês depois. Eu postei o vídeo. De como eu conseguia a skin do Afrocity. Já que ela já tava removida. Então não tinha como alguém fazer os passos que eu fiz no vídeo. Porque ele não ia conseguir a skin. Eu até pedi permissão. Pra... Pro Zewaibo, né. E ele disse que eu podia fazer esse vídeo mesmo. E há uma semana atrás. Eu fiz um vídeo de desafios do Bear. Parte 2. E eu quase perdi o meu 5 de Sam. Quem viu o vídeo vai entender. Quando eu e alguns amigos meus descobrimos sobre o Red Robin. A gente descobriu também sobre a caveira do Yorick. Que a capela dentro da montanha do mapa do Yorick's Resting Place. A gente achou que tinha algo a ver com a história do Bear. Mas depois a gente descobriu que era do próprio mapa do Yorick's Resting Place. No evento de Halloween de 2008. Do Roblox. Mas de qualquer forma foi um negócio interessante. E eu até achei uma forma de encontrar a Skull no Bear lá. Inclusive é um item do catálogo. Que quando eu fiz esse vídeo. Eu tinha perdido em uma trade. Mas agora eu já recuperei. Ok. Eu tô com a caveira de novo. Então GG. Também na quarta semana de Bear. Voltou o efeito de Mystic. Que era um efeito de morte que eu queria muito ter. E daí ele não tava à venda né. Ele tinha saído da venda. Daí quando ele voltou mano. Nossa eu pulei de alegria. E daí eu comprei rapidamente. E até hoje eu tô usando. Nunca desequipo ele. Meu canal antes era de Among Us. Só que eu parei de fazer. Porque eu comecei a enjoar do jogo. E eu vi que também as pessoas estavam enjoando. E essa foi a minha trajetória no Bear 1. Foi um negócio incrível. E faltam 5 dias pro Bear 2 lançar. Então provavelmente o próximo vídeo de Bear já seja no 2. E eu espero vocês lá. Vai ser muito top cara. E foi muito legal participar dos eventos. Que tiveram no Bear 1 em 2020. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra receber vídeos novos. E falou.